Max Lemos. Senhor presidente, eu só queria que o deputado Luiz Paulo desse uma esclarecida nas emendas. Emenda para assinar... Deixa eu tentar uma importante, que ele remete. Vai conceder pela AGRI, mas quem tem que assinar são fazenda e desenvolvimento econômico. Sim, essa eu concordo plenamente. Gênero, número e grau. A outra, da agricultura, quem vai dizer que é importante é o secretário de agricultura. Então, três assinaturas. Assim, ok? Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto divergente.